Não pode aparecer nada, tem que ficar ali vindo. Não pode aparecer nada, tem que ficar ali, tem que ficar ali. Não pode aparecer nada, 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 tem que ficar ali. Não pode aparecer nada. Não pode aparecer nada, tem que ficar ali. Não pode aparecer nada, tem que ficar ali. Não pode aparecer nada, tem que ficar ali. Não pode aparecer nada. Não pode aparecer nada, tem que ficar ali. 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 Não pode aparecer nada. Não pode aparecer nada, tem que ficar ali. 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 Adicaria o damals. Não pode aparecer nada. Ah voices hatto no frio. Não pode aparecer nada, da στην sa resolutions. Não pode aparecer nada, tem que ficar ali. o o o o o o o Alegria, hein? Ninguém travando, hein? Ninguém travando efeito. E aí? E aí? Alegria, hein? Bânân, alegria, hein? Olha! Quero te acender avagar Só felicidade agora Vai durar, vai durar A gente trocar o meu filho do baguimado Olha que rostura lá Olha que rostura lá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?